Música Foi inaugurado na UEL o Instituto de Pesquisas em Alimentos, o IPA. O IPA pertence ao Centro de Ciências Agrárias, o CCA. Serão beneficiados os cursos dos Departamentos de Agronomia e de Ciência e Tecnologia de Alimentos. No total, são três laboratórios de manipulação e outros quatro, chamados de plantas-piloto, que são espaços maiores, onde serão reproduzidas as condições de uma fábrica e ficarão os equipamentos de grande porte, como câmaras frias. O vice-diretor do CCA, professor José Roberto Souza, destacou a importância do espaço para os cursos envolvidos. Esse espaço que está sendo entregue hoje é muito importante para nós, o Centro de Ciências Agrárias, tanto na área da graduação e pós-graduação, porque aí nós atenderemos o pessoal da graduação e pós-graduação de, na área diretamente ligada de alimentos. Aqui nós temos envolvido um departamento de agronomia e um departamento de ciências do alimento. Então, todo o projeto ligado, projeto de pesquisa e extensão também, ligados à área de alimentos, serão desenvolvidos aqui, com convênio também por empresas. A obra tem valor total de aproximadamente 1 milhão e 770 mil reais. Além de recursos próprios da universidade, a obra contou com o apoio da financiadora de estudos e projetos, FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse laboratório foi concebido em 2009 e a universidade, por meio do currículo de seus pesquisadores, entrou no edital da FINEP, captou recursos e o laboratório foi concebido durante esse período todo e a universidade licitou, em 2018, 2019, e iniciou a obra e nós aportamos mais de 800 mil reais de recursos próprios para nós terminarmos esse projeto. É um projeto importante, ele está associado à história da UEL, porque nada na UEL é fácil de ser feito, porque os desafios que nós temos que enfrentar são muito grandes, mas nós superamos os desafios e esse desafio foi superado, esse laboratório está sendo entregue, ainda precisamos dar conta da energia elétrica dele, que já está em processo de licitação, a torre para dar conta da energia elétrica, mas ele já é operacional, pois a energia é a energia que nós trazemos de outro espaço provisoriamente. E é a vitória dos pesquisadores que conceberam, dos técnicos que trabalharam, dos pró-reitores, das reitorias que trabalharam, nós estamos indo para a quarta reitoria desse projeto para que a gente conseguisse entregá-lo, para que ele possa prestar o serviço necessário para a sociedade, que a sociedade espera da universidade, que é a produção de conhecimento. Legenda Adriana Zanotto